A gente começa falando do Ipatinga, que venceu o jogo de volta contra o Patrocinense e mais uma vez por W.O. A vitória está atribuída à desistência do time da Cidade Mineira de patrocínio do Campeonato Mineiro. Gisele Ferreira tem os detalhes, mais uma vitória para o Tigre de Aço, né Gisele? Pois é, Saulo, Ipatinga vence essa rodada pela segunda vez de W.O. Isso porque o Patrocinense, na semana passada, enviou um comunicado à Federação Mineira de Futebol, cancelando, desistindo, na verdade, do estadual. E por isso o jogo que seria realizado hoje aqui em Ipatinga, entre o Ipatinga e o Patrocinense, foi cancelado. Agora, o que vai acontecer daqui para frente é que, com o Patrocinense fora do estadual, a briga contra o rebaixamento fica entre o Ipatinga e o Democrata de Governador Valadares, que vão se enfrentar no dia 7 de abril, aí em Governador Valadares. No primeiro confronto que nós acompanhamos aqui, o Ipatinga levou vantagem em uma jogada cheia de reviravoltas, venceu o Democrata por 4 a 3. O Ipatinga agora segue os treinos normalmente. Saulo, olha, só para se ter uma ideia de como está essa classificação, o Ipatinga, com este segundo W.O., está na tabela com 9 pontos, já o Democrata com 6 pontos. Então, existe aí uma chance ainda para o Democrata de Governador Valadares. Volto com você, Saulo. A situação ficou apertada para a Pantera, né? Mas a gente torce pela Pantera, Ipatinga e Esporte Clube Democrata, viu? Seu Vitor, viu? Seu Vitor, Democrata será Democrata e Ipatinga, em dia 7 de abril, aqui em Governador Valadares.